A 6ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito comemorou seus 5 anos de instalação com homenagens e inauguração da Transitolândia. A companhia é responsável pelo policiamento ambiental e de trânsito rodoviário em 44 municípios e pela fiscalização ambiental em 17 mil quilômetros de área. A cerimônia que comemorou os 5 anos da companhia homenageou primeiramente os militares que foram para a reserva. A comandante da companhia, Tenente-Coronel Rosângela, foi agraciada com a medalha de mérito militar. Pessoas e entidades que colaboraram em defesa do meio ambiente e para um trânsito mais seguro também foram homenageadas. Na verdade na área ambiental são muitos os desafios, um desafio que é crescente em função do crescimento econômico do país, da conflituosidade de uma sociedade de massas. Então é vital que as instituições dialoguem e tenham atuações estratégicas nessa participação. Eu acho que hoje o trânsito precisa disso, é de educação no trânsito, educar o pedestre, educar o condutor. Não só é notificar o nosso trabalho, o trabalho junto com a PM, parceria com a PM, é educação no trânsito. A diretora administrativa da TV Universitária, Marisa Valenga Mesquita Magalhães, e a professora do Departamento de Biologia da UFLA, Rosângela Alves Tristão Borém, foram homenageadas com o troféu da unidade. A cerimônia contou com a presença da subsecretária de controle e fiscalização ambiental, Marília Carvalho de Melo, que recebeu o diploma de colaborador benemérito. Para nós que é uma honra estar recebendo essa homenagem hoje, a companhia realmente é uma companhia que se destaca. A comandante local, Rosângela, nossa comandante, é para mim um dos grandes destaques da Polícia de Meio Ambiente. Nós temos um trabalho em conjunto há muito tempo, inicialmente no IGAM e agora na subsecretaria, trabalhando em prol da fiscalização ambiental no Estado. A comandante da companhia falou dos desafios enfrentados nesses cinco anos no combate às infrações de trânsito e crimes ambientais, destacando ainda a importância das parcerias para superar esses obstáculos. Eu digo que sem os colaboradores o nosso trabalho seria mais difícil. Então hoje a gente presta essa homenagem às pessoas que têm sido parceiras nas nossas ações, tanto na parte do trânsito rodoviário como na parte de meio ambiente. A companhia, que se destacou no Estado com seu trabalho de educação ambiental através da Ecolândia, mostra também sua preocupação com o trânsito, com a instalação agora do Centro de Educação para o Trânsito, mais conhecida como Transitolândia. Hoje está sendo concretizado esse projeto e a gente espera aliar a educação ambiental com a educação para o trânsito e formar cidadãos mais conscientes para o futuro, tanto na parte de meio ambiente como na questão do trânsito. A companhia, que se destacou no Estado com o trânsito, com a instalação para o trânsito, com a instalação para o trânsito. Amém.